Tu concorda comigo? Perfeitamente, cara. Eu costumo chamar, Marlos, de trocadores de componente. Certo? Que é o cara que é o sortudo. Como assim, Léo? Eu vou explicar, preste atenção. E muitos de vocês aqui vão se identificar. O cara vai, pega uma placa e aí ele troca sei lá, o ventilador tá lento. Turbina tá lenta. Ele, pô, capacitor. Vou trocar o capacitor. Aí ele troca. Aí dá certo. Muitas vezes dá certo. Muitas vezes é o capacitor mesmo. Ah, a condensadora tá ligando direto o compressor. Tô falando de Onofre, tá? Tá ligando direto o compressor. O cara vai, o relé. Tá colado. Vou trocar o relé. Beleza, troco o relé. Pô, cara. Não, conserto placas eletrônicas. E aí, o cara assiste uma aula minha. E lá na aula minha eu mostro lá que o erro 17 na Consul é assim, assim, assado. Aí ele vai, faz uma vez e dá certo com a minha aula. Aí ele faz de novo. Ele pega outra máquina com o mesmo erro e ele faz tudo que eu falei. Eu recebo demais isso, cara. Quase que diariamente. Eu recebo. Laonda, eu fiz tudo que tu ensinou na aula e não deu certo. Eu disse, e agora, cara? Vai fazer o quê? Por quê? Porque o cara é simplesmente repetidor. Ou, como eu costumo chamar de trocador de componente. Ele vai testando, Marlos. Troca um aqui. Deu certo? Não. Troca esse outro aqui. Troca esse aqui. Aí o cara fala assim, logo eu já troquei um monte de coisa e não deu certo. Mas por quê, cara? Então o cara, ele quer ser o cara que repara uma placa, quer ser o cara que repara um sistema de VRF, que instala pelo menos, mas ele não sabe como é que testa um componente. Como é que eu vou reparar eletrônica se eu não sei testar os componentes eletrônicos? Para mim é inconcebível. Aí é o sortudo, é o trocador de componente. Ele vai na sorte. Vou testar, troca, 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 troca. E aí ele vai... E como tu disse, vai pulando etapas. Exatamente. Ele pula a etapa e trabalha mais do que se o cara seguiu a metodologia.